Não existe mais o prêmio. Eu até estou tentando botar na cabeça deles de voltar com esse prêmio. Eu acho que nós precisamos de mais um prêmio. Porque o prêmio é uma coisa legal hoje em dia, principalmente com essas leis de incentivo, com esses projetos que tem. É muito importante a premiação em termos de currículo. Mas só encerrando aquilo que eu te falei, quando eu me aproximava dessas pessoas, não era exatamente por interesse. Acontecia de eu estar próximo dessas pessoas. Mas eu era, por exemplo, eu era um menino com 19, 20 anos, eu poderia ir para as boates, eu poderia ir para a noite, eu poderia passar as tardes. Para mim, a diversão era ir para a casa do Carlinhos Carvalho, era assim, fazer o famoso café da tarde, e eu ficar bebendo deles, assim, a sabedoria deles, as experiências deles a tarde toda. Eu acho que é por isso também que eu adquiri um conhecimento tão grande. Pois é, eu te perguntei e depois não te deixei contar. O que é que tu curtes em Porto Alegre, além da Casa de Teatro? Ah, muita coisa. Por exemplo? Eu estou apaixonado por Porto Alegre, apaixonado por Porto Alegre. A redenção, eu não vivo sem a redenção. Acho que com o Porto Alegre em cena, Porto Alegre se tornou uma cidade culturalmente ativa. Sou apaixonado pelo projeto do multipalco da Dona Eva, vou lá, sim, e acompanho de perto, porque é uma amiga querida. Aquilo, eu fico encantado com aquilo, porque eu acho que aquilo vai ser um, meu Deus, um incentivo imenso. E até mesmo, por exemplo, a roda-praia, às vezes eu tenho saudade. Se eu passo um mês sem ir na roda-praia, eu invento alguma coisa para fazer, para poder ver, sentir aquelas ruas. Esses dias eu estava, um dia eu estava numa rua com um amigo procurando umas cadeiras de palha, e eu disse assim, meu Deus, há quantos anos eu não via. Na Bento Gonçalves, lá no fim da Bento Gonçalves, há quantos anos eu não vim aqui. Adoro Porto Alegre, em todos os sentidos. E teatro, tu acompanhas o teatro que se faz aqui? Todo. Tá, e como é que tu achas, qual é a tua avaliação do que a gente está fazendo atualmente? Tem uma nova geração fazendo um excelente teatro. Não é à toa que esse ano o Assorianos foi, privilegiou muito essa nova geração. Pela primeira vez na história, espetáculos montados dentro da Artes Dramáticas da Urgs, são premiados. E excelentes espetáculos. Nós temos uma nova geração de diretores, de companhias jovens. Tem a Santa Estação, tem a Companhia da Patrícia, que é o teatro, a Companhia Rústica, que é uma grande companhia. Então tem várias companhias se montando, se perpetuando, de quatro, cinco anos para cá. Então, acho que Porto Alegre já tem condições de manter aqui esses grupos? Acho que sim. Por exemplo, o que te segura aqui em Porto Alegre? Tu teria as chances fora daqui? O que te segura aqui? Aqui depende das chances. Eu sempre digo, se eu fosse para São Paulo, eu iria para São Paulo para ficar rico. Se eu tivesse vontade de ficar rico. Iria para o Rio para ser famoso, para fazer novela. O que eu faria em São Paulo e no Rio que eu não faria aqui? Compreende? Eu não tenho necessidade de sair de uma cidade ainda confortável como essa para ir para São Paulo, uma cidade gigantesca daquelas, para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Se eu quisesse uma notoriedade, se eu quisesse ser muito rico, muito famoso, sim, eu teria que ir. Porto Alegre tem uma coisa aí, eu acho que agora não tem. Primeiro as pessoas tinham que fazer sucesso lá, as pessoas daqui, para serem aplaudidas aqui. Hoje não é preciso isso. Eu acho que não tanto. Ainda assim, ainda a imprensa se refere a atores da Globo como o ator gaúcho, fulano de tal. A mídia abriu muito espaço para a cultura local. E isso, justiça seja feita. De 30 anos para cá, aumentou muito o interesse da mídia pela cultura local. O que eu acho é que, por exemplo, vamos falar de sobrevivência. Vamos imaginar que essas companhias, por exemplo, que fazem teatro há muitos anos, vamos dar um exemplo de companhias antigas, Teatro Novo, que são companhias que trabalham há muitos anos. Tu leva, digamos, tu tem uma forma de trabalho, uma praxis, e aquilo vai te render para uma sobrevivência. Entende? É quase impossível imaginar um ator gaúcho ou uma companhia gaúcha ficar rica. Não, mas hoje tem muita gente que está com espetáculo em cartaz há sete anos, há sete anos, há sete anos, há sete anos. O teatro, a comédia, o teatro comercial tem uma tendência a ter mais público, né? Pois é, e o público mudou? É o mesmo público? Nós tínhamos soma de ter um público muito exigente. E eu questiono isso, porque o público daqui se aplaude tudo de pé, sempre. É engraçado. Então eu não sei se é por quê. Não sei por quê. É o público exigente ou não? Eu acho que não, acho que deixou de ser. Isso aí eu sinto. É uma constatação que eu tenho feito há um bom tempo, exatamente por isso, por aplaudir tudo em pé, por espetáculos, às vezes, espetáculos comerciais ficarem anos em cartaz com plateias completamente lotadas e espetáculos extremamente interessantes, de grandes autores não terem um público tão... Mas isso acontece também em qualquer lugar do mundo. O teatro com business, o teatro comercial sempre vai ter mais público. E eu acho também que o público de um teatro comercial não é o mesmo público. De um teatro mais aprofundado, um teatro, um Beckett, um Shakespeare, um Chekhov, não é o mesmo público. Certamente que não é o mesmo público. Tu não farias concessões para ficar rico, para ganhar dinheiro em teatro? Depende dessas concessões. Eu gostaria de ganhar dinheiro em teatro, eu gostaria de fazer uma peça que desse muito dinheiro, mas eu não faria uma coisa que eu não acreditasse para ganhar dinheiro. Jamais faria isso. Jamais faria. Tu não foste uma das pessoas a inaugurar o Besterol aqui no Sul? Mas o Besterol não dava dinheiro, né, Ivete? Não dava? O Besterol era feito em bar. Que dinheiro ia dar o Besterol? E o que aconteceu que tu fizeste, inauguraste, quando começou a dar dinheiro de sair? Mas eu acho que, na verdade, o Besterol foi uma experiência que aconteceu nos anos 80, em que alguns, não só eu, acho que vários, né? Eu, Renato Campão, Falcão, vários atores brincaram com isso. Mas que eram experiências inconsequentes. A gente não tinha grandes expectativas com respeito àquilo. A gente fazia por experiência, porque era até uma forma de enfrentar a sociedade. Ou seja, eu vou fazer um teatro extremamente underground, completamente translocado, para enfrentar. E tanto é que nós fazíamos em locais também underground. Em teatro, jamais. E eu não fiz muita coisa de Besterol, eu fiz dois grandes Besterol, dos quais eu tenho um orgulho imenso. Dois grandes Besterol, é ótimo. Que era o QR Histérica, que eu fiz com o Renato Campão, e o maravilhoso No Tempo do Onça, que o Fernando Peixoto foi assistir e disse assim, isso está longe de ser um Besterol. Isso é tragicômico, é uma tragicomédia. Foram as duas coisas mais, mais... Zé Adel, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas eu sei que tem um projeto de cinema também esse ano, não tem? De... Pra ti. Eu tenho dois convites para fazer cinema, um do Furtado, que é o meu diretor querido, um amado, que eu ainda não sei o que é, eu ouvi... Mas já está aceito. Já está aceito. Já está aceito. E tu tá, agora a segunda parte, desse longa dele, a segunda parte eu vou fazer. Já está aceito também? Já está aceito também. A cinema eu aceito sempre. Esse negócio, o tempo que tu gasta fazer um cinema, que é diferente, teatro, tu ensaia, 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 entra em cena e faz, né? Cinema, tu, de repente, tu ficas um dia inteiro para ir lá fazer uma cena, depois outro dia inteiro para fazer outra ceninha. Como é que é para ti isso? É normal. Eu adoro. Eu adoro porque eu vou levar os meus livros, eu vou levar minhas músicas. Quando tu vai fazer cinema, tu é contratado para aquilo ali. Ou seja, no caso do Tempo e o Vento, a gente ficava na cidade cenográfica o dia todo. Tu não ia ficar tonteando o produtor, tá, que horas eu vou para o hotel, tá, que horas eu acabo. Não, tu tá lá para isso. Então tu sabe que tu tá lá para isso. Tu vai levar uns bons livros, leva bons livros, leva música para ouvir. E aquela coisa de sete que é maravilhosa, aquela amizade, aquele papo. E que bom, depois a gente te curte na tela. É. É, maravilhoso. Mais uma vez, obrigadíssimo. Um beijo, querido, tá, adorei conversar contigo, principalmente aqui, com testemunhas dos nossos telespectadores. Um beijo, obrigado e um maior sucesso. Obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá.